Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Corre aqui, Márcia. É o seguinte, eu tento não gravar esse tipo de vídeo, meu vínculo com vocês é o humor, mas eu não consigo, mas eu não consigo. Queria gravar aí, respondendo humildemente, ao excelentíssimo ministro Milton Ribeiro, que fez declarações mentirosas, caluniosas e que merecem ser esclarecidas a respeito da educação brasileira. É que o seu excelentíssimo ministro da educação, Milton Ribeiro, falou que a faculdade deveria ser para poucos. A gente já vai explicar tudo isso, mas eu acho que políticos que defendem que a educação seja para poucos é que eles têm medo de que se um dia a educação for para muitos, se um dia a educação for para muitos, consequentemente o espaço político será para poucos. O dia que efetivamente a educação for para muitos, o espaço político será para poucos, porque nós saberemos votar melhor, escolher melhor, cobrar melhor e fiscalizar melhor. Então o político não investe em educação porque não dá voto e porque ele teme que um povo esclarecido é um povo que vota com mais lucidez. E muitos dos que estão falando aí talvez não estivessem nesse lugar de fala. Mas o que esperar de um governo que vem, que você tinha um vai-entraube na educação? Você teve aquele ministro que assumiu, mas não assumiu, que colocou coisas proféticas no seu currículo? Ele colocou coisas que ele não tinha ainda, colocou pela questão da profecia. Eu acredito que eu ainda vou ter. Mesma coisa de você falar para os outros que o seu saldo no banco é 10 mil reais. Fala, mas eu não tenho, mas pela fé eu acho que eu vou ter, Marcia. Nossa, eu acredito que vai ter 10 mil reais que vão depositar para mim. Você vê o próprio vai-entraube, gente do céu, vai-entraube. Ele conseguiu escrever impressionante. Ele escreveu impressionante com C, que é uma grande maneira de você impressionar alguém. Você quer impressionar de verdade? Escreva impressionante com C. Que impressionante com C é realmente impressionante. Sem falar que outro dia ele também errou a palavra paralisação. Eu acho que o vai-entraube não consegue escrever vai-entraube. Eu acho que ele não consegue. E eu acho que o sonho do vai-entraube é que o sobrenome dele fosse Silva. Que daí pelo menos era mais fácil dele aprender. Enfim, mas o que esperar de um governo que investiu mais e tentou investir bem mais no Ministério da Defesa do que na Educação? Queria investir 4,7% de reajuste no Ministério da Defesa e apenas 2% na Educação. Apenas 2% na Educação. É, meu filho. Mas também depois que eu vi o desfile dos tanques lá, eu falei, não, realmente precisa investir em defesa. Precisa investir em defesa, porque tinha uns tanques lá. E eles estavam em vários no tanque, é porque se emperrar alguém empurra. Tinha tanque que estava fumaciando, mas que celta. Nossa, é mais fácil botar o celta para... Vamos fazer uma troca. Coloca o celta dos professores do Ministério da Defesa, porque estão funcionando melhor que os tanques. Mas eu entendi, ou eu tentei entender o que o Excelentíssimo Ministro Milton Ribeiro quis dizer. Ele disse o seguinte, abre aspas. A educação, a faculdade, ela deveria ser para poucos no quesito da empregabilidade. No quesito da empregabilidade. Só que assim, Excelentíssimo Ministro, a educação é superior, a faculdade, ela não deveria ser para poucos no Brasil. Ela já é para poucos, querido. Ela já é para poucos e privilegiados. Ela já é para poucos e privilegiados. Agora, se a gente não consegue absorver esse pessoal que se forma na faculdade, em questões de emprego das suas áreas, aí a gente tem que rever também outros problemas. problemas, mas não simplesmente propor que eles façam curso técnico como se isso fosse a solução. E a gente já vai chegar lá, calma, a gente já vai chegar lá. E aí vem a comparação com a Alemanha, que eu não gosto muito dessa questão da comparação com a Alemanha, mas vamos lá. Que uma das coisas que defendem, falam assim, não, que o Brasil, comparado a outros países, investe em uma grande porcentagem, ou uma razoável porcentagem do seu PIB. O Brasil investe em cerca de 4% do PIB. A Alemanha também vai investir ali 4,8% do PIB. Olha só, a gente não está diferente deles, mas o PIB na Alemanha é um PIBão, né? São 3,3 trilhões. É um PIB, você botar o PIB na mesa, blau, você entende? Então, o PIB é muito maior do que o nosso. Se você for considerar por investimento per capita, por estudante, eles investem muito mais do que a gente. E aí o ministro falou uma coisa que eu achei surpreendente. A Alemanha, ela dá atenção, são poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade... São poucos os que fazem universidade, o que é uma mentira, mentiroso. A Alemanha tem 2,8 milhões de pessoas na educação superior. Isso representa 31% dos jovens entre 25 e 34 anos. Vamos considerar uma idade de... uma média dessa educação superior. Representa 31%. Se a gente considerar outros países da OCDE, representa 44%. Sabe no Brasil? No Brasil, apenas 21% estão na educação superior. Nós temos 8 milhões, cerca de 8 milhões na educação superior. Mas somos 210 milhões de pessoas. Ou seja, no Brasil, nós temos, percentualmente, menos pessoas na educação superior do que na Alemanha. Ou seja, na Alemanha, eles procuram mais faculdade do que a gente. Ou seja, quando você fala que na Alemanha eles não procuram fazer faculdade, é mentira! Eles estão fazendo mais faculdade do que a gente aqui. Você entendeu? Então para de falar essas coisas. Lá o investimento per capita no ensino superior chega a 17 mil dólares. É cerca de 17 mil dólares. Aqui a gente está em torno de 11 mil dólares. 17, 11, 7, 1. Nossa senhora! Outro 7, 1 da Alemanha, né gente? Eu achei que fosse só no futebol. Mas na educação eles também estão dando uma lavada. Ô Jesus! Então vamos para a questão da empregabilidade, que é o que ele quis elucidar. Ele falou, como a gente não consegue absorver esse cara que se forma na faculdade na sua área? Seria mais viável que se ele fizesse um técnico de informática. Tem engenheiro que é Uber. Tem advogado que é Uber. E lá na Alemanha é diferente. Porque eles priorizam o técnico. A gente já falou que é uma mentira aqui. Porque eles fazem mais faculdade do que a gente. Mas nessa questão da empregabilidade, vamos comparar? Aqui os brasileiros que fazem técnico. O nível de empregabilidade, a taxa de empregabilidade não é ruim. É boa. Chega aí a 70%. Aí a média 7 em cada 10. Consegue emprego na área das pessoas que fazem técnico. Não é ruim. Nos cursos de meio ambiente, é um dos que tem maiores taxas. 86% de empregabilidade. Mas o que é meio ruim, porque se a gente investir muito em estudar meio ambiente, a gente sabe que esse governo não gosta muito do meio ambiente. Aí lá na frente você não vai conseguir emprego. Mas enfim. Só que o que está a diferença? Do Brasil, os que fazem universidade, apenas 15%, segundo a NUB, Núcleo Brasileiro de Estágio, apenas 15% dos formados conseguiram estágio na área. 15% dos formados. O Brasil registrou uma queda de 40% nos últimos anos de gente que se forma e consegue trabalhar na área. Uma queda de 40%. Já na Alemanha, aqueles que fazem faculdade, deles, 87% conseguem emprego na área. E no ensino técnico, 86%. Ou seja, tanto quem faz faculdade lá, quanto quem faz ensino técnico, consegue trabalhar em relação ao que estudou. Agora no Brasil, não. No Brasil a gente absorve razoavelmente, consideravelmente o técnico. Mas a galera que faz faculdade, a gente não consegue absorver. Então, na Alemanha, eles conseguem absorver tanto uma realidade quanto outra. Para você ver que o buraco é mais embaixo. Excelentíssimo, ministro. Então, meu querido ministro, o que a gente precisa fazer é o seguinte. É aumentar a nossa taxa de empregabilidade em relação aos cursos superiores. Na Alemanha, eles chegam a 86%, 87%. E a gente está aqui em torno de 15%, 16%. Teve uma queda de 40%. O problema está aí. O problema é que a gente não consegue absorver essa galera que faz faculdade. Entende? O problema não é a questão dos alemães priorizarem o ensino técnico. Não, 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 não. Lá, se eles escolherem o técnico ou se eles escolherem a faculdade, o índice de empregabilidade é quase a mesma coisa. 86%, 87%. Ele não escolhe o técnico porque falta emprego na faculdade. Está vendo como as coisas são diferentes? E outra coisa, os países europeus, a Alemanha, são um dos países que mais investem em ciência. A Alemanha investiu 42 bilhões, 42 bilhões no ensino superior para fomentar a ciência e pesquisa. E a gente teve corte de 30%. A CAPES teve que cortar quase 12 mil bolsas. Você está percebendo a disparidade de uma coisa para outra? Como que a gente vai fomentar a educação superior? E como que a gente vai acreditar na educação superior e na ciência? Num governo que corta o desenvolvimento e que corta o investimento em pesquisa. Não é mesmo? Então a gente poderia estar também absorvendo esse pessoal que se forma no ensino superior para trabalhar em pesquisa, para trabalhar em artigo acadêmico, para estudar e para desenvolver ciência em prol do desenvolvimento do povo, desenvolver ciência e tecnologia. Mas é que esse governo aqui a gente não acredita muito em ciência. A gente não dá muito crédito para ciência. A gente prefere dar crédito para outra coisa, para achismos, para simpatia. E para isso não precisa estudar. Não é mesmo? Excelentíssimo ministro. Então, quando a gente for comparar Brasil e Alemanha, que pelo menos a gente seja sincero e íntegro nas comparações que a gente for fazer. Tá bom? E não tenta trazer um discurso, uma narrativa, tentando justificar os problemas e tentando inventar uma solução que não é ideal para o nosso sistema educacional, nem tampouco para a nossa solução de empregabilidade. Tá ok? E para finalizar, ele diz que maus professores que fomentam a vacinação deles, que foi conseguida, ele diz que esses professores atrapalham a volta às aulas, que daqui a pouco eles vão querer que as crianças se vacinem, que os cachorros se vacinem, que os gatos se vacinem. Não, filho. O que atrapalha as voltas às aulas não são os maus professores que fomentam a vacinação. O que atrapalha a volta às aulas são os maus políticos, que não fomentam a vacinação, que não investem na vacinação. Se nós já estivéssemos muito mais vacinados, se nós já estivéssemos numa corrida mais eficaz da vacinação, a economia já tinha retomado melhor, as aulas já tinham retomado com mais segurança, porque, não sei se o senhor já teve a capacidade ou a disposição de visitar uma escola do ensino infantil e fundamental, o senhor vai ver que elas estão muito longe dos protocolos adequados. nem estou falando da questão do Covid e da questão da saúde. Elas estão longe dos protocolos adequados para uma qualidade de vida, entendeu? Uma qualidade de vida, não tem acessibilidade, os alunos não têm, faltam básico. Elas não têm o básico. Não é que elas não têm álcool gel, não têm distanciamento, não têm máscara. Elas não têm o básico, senhor ministro. Existe uma lacuna na educação brasileira. Então, a vacinação é só um dos pilares necessários para a volta às aulas. É só um dos pilares necessários para a educação brasileira, porque seria necessário muito mais. Seria necessário uma verificação de que se a escola vai ter álcool em gel, uma verificação de como a escola vai manter o distanciamento, uma verificação de que os alunos vão ter todo o subsídio em relação à máscara e tudo mais. Mas por que eu estou desacreditando se vai ter? Porque não tem nem o básico. Não tem o básico, às vezes falta a estrutura básica, tem dois ventiladores e só um funciona. Tem um ventilador e ele não funciona. Às vezes não tem carteira para todo mundo. Às vezes um kit multimídia não existe. Então, não tem o básico para a educação. Então, não são, mais uma vez repetindo, não são os maus professores que prejudicam as voltas às aulas. São os maus políticos que prejudicam não só a volta às aulas, mas também a volta da economia, a volta da saúde, a volta da esperança, a volta de tanta e tanta coisa. Então, antes de apontar o dedo para o coleguinha, antes de tentar achar o computador, seria muito bom que os políticos examinassem a sua própria consciência para ver que antes de apontar, será que eles não poderiam fazer mais e melhor pelo povo, mais e melhor pela educação, mais e melhor pela saúde? Eu acho que isso resultaria em um desenvolvimento e uma eficácia muito melhor. Muito melhor. Então, antes de apontar o dedinho, seria muito interessante que a gente fizesse um exame de consciência para ver onde é que a gente está errando. Então, um beijo para vocês e todos os professores que estão trabalhando, que estão se desgastando muito nessa pandemia e trabalharam muito mais e que sim, querem ter a volta às aulas, porque depois quem vai lidar com toda essa defasagem pedagógica vai cair nas costas do próprio professor e ele vai sofrer duas vezes mais tarde lá na frente e ele quer minimizar esse sofrimento. Beijos de luz, compartilha esse vídeo, compartilha esse recado, vamos espalhar isso para as pessoas terem mais consciência e mais lucidez na hora de falarem um pouco, para não falar tanta coisa equivocada e para depois a gente ter que vir aqui e ficar explicando de novo. Pelo amor de Deus, mais uma vez, já não bastou o deputado lá. Ah, Jesus Cristo. Compartilha, curte e é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.